Em minha pátria há um monte, corre em minha pátria um rio, vem comigo. A noite sobe ao monte, a fome desce o rio, vem comigo. Quem são os que padecem? Não sei, sei que são meus, vem comigo. Não sei, porém me chamam e me dizem, sofremos, vem comigo. E me dizem, teu povo, teu povo deserdado entre o monte e o rio, com fome e com dores, não quer lutar sozinho, te está esperando, amigo. Oh, tua que amo, pequena, grão vermelho de trigo, a luta será dura, a vida será dura, mas tu virás comigo.